Quando eu era... bem, pequena ainda sou, né? Mas quando eu tinha mais ou menos sete anos, seis anos, sete anos, oito anos de idade, os meus irmãos cantavam essa música chata pra mim. Era uma forma de fazer bullying comigo, né? Eles pegavam o meu nome e criaram a música com rimas para o meu nome, né? Mizete, canivete, omelete, espaguete, vedete... Eles adoravam fazer isso comigo. Então, lembrando deste momento tão importante em minha vida, resolvi criar uma tag. Tag Rima Literária. Aaaaaaah! Aaaaaaah! Do que consiste a tag Rima Literária? Eu tenho que encontrar o máximo possível de nomes de livros que combinem com o meu nome. É, não é ET. É ET. Meu nome é Mizete. Eu tenho que encontrar nomes de livros que terminam com ET. A parte interessante dessa brincadeira é a busca incensante por vários livros. Quer dizer, de alguma forma, ao mesmo tempo que eu estou brincando, eu estou tendo mais conhecimento, conhecendo livros e mais lindos e mais livros. Para falar a verdade, foi uma grande surpresa, porque eu achava que eu não ia conseguir encontrar tantos livros com o final ET. Foi muito divertido. Para descobrir os livros, eu tinha que descobrir primeiramente as palavras que rimam com o meu nome. Então, o que eu fiz? Eu fui lá no nosso amigo Google e escrevi assim, dessa seguinte forma. Palavras que rimam com ET. Aí, apareceu um monte. Um monte. Então, eliminei todos os ETs e mantive os ETs. Beleza? Aí eu peguei aqui cada palavrinha dessa e fui lá no Scooby e escrevi a palavra. Vamos ver os livros que eu consegui? Primeira palavra que eu usei e encontrei o nome de um livro. Mizete rima com Sete. Então encontrei o livro Oi Sete, de André Bianco O segundo livro que eu encontrei, também com a palavra Sete A Vingança dos Sete, de Pitacos Lory Sete, sete, o sete é o meu número da sorte, tá? Pra começo de conversa Ainda no ritmo dos sete, eu encontrei o livro A Órfão Número Sete De Vera Lúcia Merinczek De Carvalho Nizete rima com Clube dos Sete De Marcon Leal Nizete rima com Júlia dos Sete aos Dezessete De Irene Hunt Mudando de palavra, Nizete rima com A Pequena Marionete De Gabriele Vicent Nizete rima com O Trompete De Jackie Kay Jackie Kay Nizete rima com A Vedete De Lewis Aroke 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 Nizete rima com Um Bom Diabrete de Condessa de Seguro Nizete rima com Canivete de João Rodrigues Pinto Nizete canivete Nizete canivete come fogo e não derrete Esse é inglês, tá? Nizete rima com Seis of the Maget De James Petson E por último Nizete rima com Por baixo do Topete De Karina Fernandes Gonçalves Nizete rima com Foi uma tag muito rapidinha Muito legal de se brincar Como eu falei, além de ser divertido Eu descobri livros que eu nem sabia que existiam Alguns eu já sabia que estão até na minha listinha de desejados Que foi do André Vianco O I7 E a Vingança do I7 Que eu já comprei Eu tenho ele Então esses dois eu já conhecia Agora os outros não conheciam nenhum deles Então foi legal Foi legal Foi legal essa brincadeira Pra conhecer melhor os livros Que rimam o meu nome Se vocês quiserem responder Essa tag Fiquem à vontade para fazer Não vou marcar ninguém Fiquem à vontade Para descobrir livros Que combinam com o seu nome Ok? Se vocês gostaram desse vídeo Dá um like Se não é inscrito no canal Escreva-se no canal E muito obrigada por ter assistido Valeu!